Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Vai chegar a bola limpa Posição legal Na observação do Bandeirinha Aí é que bateu pro gol Chega bem de ladrão ali Ele marca a falta E faz o corte Bota na frente Abriu pra receber Veio o goleiro Tem gente em campo pra criar mais na partida Esses criadores não estão jogando bem Ou os marcadores Impedem qualquer ação mais especial desses jogadores de criatividade Tem muita gente talentosa, né Aí é que é o perigo Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque E ganhou um arremesso lateral Continua 0x0 Ô, Caio Jogo mais pro Gaciba do que pra você, hein Fala a verdade Não, é mesmo Muito faltuoso De muita marcação, né O sistema de Os volantes trabalhando bem no jogo Tá faltando um pouco de criatividade no jogo Pode até arriscar o chute Foi falta Pega sem maiores problemas Futebol na Globo Aqui é emoção E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 0x0 É impressão minha Começou meio travado o jogo, Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time, um dos dois times Achar um espaço pra sair no ataque ali Pra criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times e os times estão achando dificuldade De achar um espaço E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Bateu pro gol Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Controlar gastos pelo aplicativo Muda seu ano Canu Que passe Protegeu bem Deu uma cochilada Perdeu a bola Voltou pra fazer o corte Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Disparou lá pela esquerda Botou na frente Botou bem na frente Lá vem bola Toque de cabeça GOOOOOOOL Arrancou pro contra-ataque Olha o lance aí Olhou pro goleiro E tocou pro fundo do gol Já abriu o placar Quer dizer O que naturalmente facilita Porque você Sabe que o visitante Às vezes Vem com um sistema de jogo Mais fechado Pra poder É Chegou perigosamente Arruma Encara a marcação Dá uma gingada Tenta a jogada Posição legal Na observação do Bandeirinha Ficou de frente Pode bater Elias O lançamento Bola bem lançada Vai ter que dar uma estilingada nela Tem um passe de presente Que passe Abriu pra receber Dá pra bater no gol Bateu pro gol Sabe que agora Você pode comprar O Premier Play Direto pela internet Exatamente isso Todos os jogos Do Brasileirão Ao vivo E você só precisa De um pacote De internet Acesse Assine Assine Premiere Ponto Globo Ponto Com Dominou Bateu Bateu pra frente A bola tá em jogo E agora E agora